Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Eu vivo a vida cantando Ai, lili, ai, lili, ai, lo Por isso sempre contente estou O que passou, passou Calma, calma Não te preocupes, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão O melhor amigo Não entregues mal Minha vida Eu desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar É preciso É preciso mostrar as feridas abertas A voz de Maria D'onde, onde é, melania Música Por ele diz Tu vês Tu vês Eu já escuto Os teus sinais Tu vês Tu vês Eu já escuto Os teus sinais Descansa Nos braços De quem Te quer bem O Pai Não despreza Clamor De ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Toda vez que eu volto Estou partindo Estou partindo E no sentido exato É por saudade É por saudade Ó meu Deus Escute a minha voz Por amor Por amor Escute O meu coração Hoje Hoje Confesso a ti Meus desejos Meu segredo As estrelas As estrelas Brilham lá no céu Mesmo assim Me sinto Me sinto perdido Mas eu lhe peço Meu Deus Deus Abençoa Abençoa os meus caminhos Ouço Ouço Deus Ouço Deus No murmúrio Das águas Dos rios Ouço Deus No furor De ciclones Esbravios Ouço Deus Ouço Deus No cantar Matinal dos pardais Ouço Deus Ouço Deus No lamento De pobres mortais Porque tenho medo Se nada é impossível Para ti Porque tenho medo Se nada é impossível Para ti Porque tenho tristeza Se nada é impossível Para ti Porque tenho medo Se nada é impossível Para ti E quando escurecer a noite Uma luz virá me acalmar Brilhará um novo dia Deixa estar Let me Let me Let me Let me Brilhará um novo dia Deixe estar Let me Vem amar Vai passar Let me Let me Blilhará um novo dia Vem, escute estas palavras sábias Vem amar e vai passar Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Vou silencioso do mistério do amor Eu fecho os olhos para ver aonde vou Voar pelo infinito daquilo que eu sou Desvendar o oceano interior Voar pelo infinito daquilo que eu sou Mergulhar enfim no oceano interior Beijo a flor Me leva Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta A sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu sáu eleito E a minha essência É exalvar Teu cheiro emotion É a minha Attorney É a minha Essa beat Digo É isso É isso Essacha É Cante avo